Bom dia a todos, vamos dar início a nossa 40ª reunião público-reinária da diretoria. Temos o coro de três diretores, diretor revista contra de férias, doutor André Pepitono, está em viagem a serviço, mas temos o coro de três diretores, portanto há a hora de liberar, temos para aprovação a ata da 39ª reunião, Dago, se tem alguma observação? Sim, tem um processo do doutor Reive, da revisão tarifária da Piratininga, o processo 48.500.11.03.2016.36, que na verdade é uma pequena correção apenas lá na tabela 1, que trata do efeito médio a ser percebido pelo consumidor. O efeito médio na alta tensão, ele estava deliberado como menos 30.22, ele passa a ser menos 30.23, o da baixa tensão, o efeito médio de menos 19.48%, ele passa a menos 19.54%, e o efeito médio total de menos 24.18, passa a menos 24.21. É uma pequena correção, mas é importante que se faça, era isso que tinha que fazer. Então, feita a retificação esclarecida pelo diretor Jurosa, processo então relatado pelo diretor Reive, agora sim, considero aprovada a ata da 39ª reunião por coordenada da diretoria, solicito ao secretário que anuncie a sequência como deliberar os itens da pauta e já chama o bloco.